Dando continuidade, o secretário executivo do Movimento Nacional pela Cidadania e Solidariedade, Rodrigo Rocha Loures, e a administradora do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Helen Clark, entregam os prêmios Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, às seguintes prefeituras agraciadas. Alfenas, Minas Gerais, pelo Programa de Acompanhamento da Gestante, neste ato representada pelo prefeito Luiz Antônio da Silva. Nesta edição do Prêmio Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, foram inscritas 1.638 práticas de organizações da sociedade civil e prefeituras. A aplicação para as relações de gênero neste ato representada pela prefeita Marília Aparecida Campos. O Prêmio Odm Brasil é uma ação do governo federal que conta com o apoio do programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e de um conjunto de empresas e associações do setor privado. Glaucilândia, Minas Gerais, pela prática manejo da sub-bacia hidrográfica do Rio das Pedras, neste ato representada pelo prefeito Marcelo Ferrante Maia. Neste momento, prefeituras contempladas com o Prêmio Objetivo de Desenvolvimento do Milênio recebem a homenagem. Foram contempladas as prefeituras de Alfenas, Minas Gerais, Contagem, Minas Gerais, Glaucilândia, também em Minas Gerais. Montes Claros, Minas Gerais, pela prática iguais e diferentes podemos viver juntos neste ato representada pelo prefeito Luiz Fábio Leite. Lembrando que no ano 2000, a Organização das Nações Unidas estabeleceu os oito objetivos do milênio. Polícia de Cooperação, Renda e Cidadania, neste ato representada pelo prefeito Raimundo Angelim. São os oito objetivos do milênio estabelecidos pela ONU. Primeiro, acabar com a fome e a miséria. Também é o objetivo do milênio a educação básica de qualidade para todos. O terceiro objetivo do milênio é a igualdade entre os sexos e valorização da mulher. O quarto objetivo do milênio é reduzir a mortalidade infantil. O quinto objetivo é melhorar a saúde das gestantes. O sexto, combate a AIDS, malária e outras doenças. O sétimo objetivo do milênio é a qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E o oitavo objetivo do milênio é todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. O prêmio ODM Brasil tem duas categorias. A primeira, governos municipais para destacar as melhores políticas públicas que contribuem com os objetivos de desenvolvimento do milênio implantadas pelas prefeituras. para uso da palavra, com tradução consecutiva para a língua portuguesa, a administradora do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Helen Clark. A primeira, governos municipais para a língua portuguesa, a primeira, governos municipais para a língua portuguesa, governadores municipais para o Brasil, tem uma série de ministérios que enviado famosos. Conhecy e senhores representantes, engenharia portuguesas e caribe豪ísicos do Brasil. Excelentíssima senhora Dilma Rousseff, Presidente da República do Brasil, senhor presidente da Câmara dos Deputados, senhor secretário-geral da Presidência da República, representante dos povos da África, do Caribe, entre outros, membros do Congresso Brasileiro, representantes da sociedade civil, de um modo geral, senhoras e senhores. Senhora Presidente, thank you for your warm welcome to me today, and I'm very honored to be together with you in this distinguished gathering, which is celebrating MDG achievement in Brazil. We acknowledge that Brazil is undergoing a major transformation, bringing better lives and opportunities to so many millions of people, and we know your programs will continue to do this. Senhora Presidente, agradeço-lhe pela calorosa acolhida a minha estendida até o momento. Sinto-me honrada por estar na sua presença, juntamente com outros presentes nesta distinta cerimônia, que homenageia a consecução pelo Brasil dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Sabemos e reconhecemos todos que o Brasil passa atualmente por uma grande transformação que já proporcionou melhores padrões de vida e oportunidades a muitos milhões de pessoas e que os programas em curso no Brasil continuarão a fazê-lo. O Brasil has become a source of inspiration and of South-South cooperation for many other countries, also working hard to achieve the MDGs, empower their citizens and advance sustainable human development. O Brasil tornou-se fonte de inspiração para a cooperação Sul-Sul e para muitos outros países que hoje se esforçam para alcançar os ODMs, para empoderar os cidadãos e para promover a causa do desenvolvimento humano sustentável. I salute all the leaders, innovators and activists who have together made Brazil's success possible and I thank you, Senhora Presidenta, for your global leadership and commitment to advancing the MDGs and achieving sustainable human development in communities and municipalities across your country. Saúdo os líderes, os inovadores, os ativistas que conjuntamente tornaram possível o êxito do Brasil. Agradeço e parabenizo a Senhora Presidenta da República por sua liderança em escala global e por seu compromisso para com a promoção dos ODMs e por propiciar desenvolvimento humano sustentável em comunidades em todo o país. Stories of success in MDG achievement and sustainable development do inspire others. And for this reason, UNDP is launching today a Portuguese language edition of our booklet Triple Winds for Sustainable Development in Portuguese language and it will not surprise you that there is a special chapter for Brazil in our publication. Histórias de desenvolvimento bem-sucedido servem de inspiração para todos. É por isso que o PNUD hoje está lançando a publicação Ganhos Triplos para o Desenvolvimento Sustentável. Não é de surpreender que dele consta um capítulo específico sobre o êxito do Brasil nessa matéria. O Brasil é um país que pode ser descrito como pioneiro, não só na compreensão das interligações que existem entre os objetivos econômicos, sociais e ambientais, mas também pioneiro ao atuar em prol desses objetivos mediante políticas, iniciativas integradas e soluções que são em última análise apropriadas no âmbito local. Parabenizo a ampla gama de iniciativas que estão em curso no Brasil no âmbito do programa O Plano Brasil Sem Miséria e iniciativas correlatas. Senhora Presidenta, you said in a landmark speech earlier this year that it is possible to grow, to include, to conserve and to protect at the same time. And your country is demonstrating through its achievements that rapid progress to human development is possible with committed leadership backed by good and well-integrated policies. Senhora Presidenta, em um discurso no decorrer deste ano, que fez a escola, a senhora afirmou que é possível crescer, incluir, conservar e proteger ao mesmo tempo. O Brasil evidencia isso mediante suas conquistas e deixa claro que o salário e avanço rumo ao desenvolvimento sustentável é possível com a liderança comprometida, respaldada por políticas, de qualidade e bem integradas. Nós esperamos que os líderes que se reunirão no Rio de Janeiro por ocasião da Rio Mais 20 no mês que vem ouvirão suas palavras nesse sentido e que poderão abraçar o plano e a inspiração brasileira em prol de um desenvolvimento de amplo alcance. Can I also congratulate all award winners today for what they have done to bring hope to many and the role they are playing in ensuring that the Millennium Development Goals deliver better lives for all in Brazil and, by example, inspiring others around the world. Muito obrigada. Agradeço também a todos os agraciados pelo prêmio nesta oportunidade e pelo papel que tem desempenhado na consecução dos objetivos do milênio, não só para melhorar o padrão de vida no Brasil, mas também por exemplo e demonstração servirem de exemplo para muitos em todo o mundo. Muito obrigada. A seguir, a senhora Presidenta da República e o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República entregam os prêmios às seguintes organizações. Convidamos o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Marco Maia, a acompanhar a entrega dos troféus. Associação Amigos da Cultura e do Meio Ambiente, premiada pelo projeto Canto das Artes. As finalidades do Prêmio Objetivos de Desenvolvimento do Milênio são incentivar, valorizar e dar maior visibilidade a práticas que contribuam para os objetivos de desenvolvimento do milênio. Desenvolver um banco de práticas bem-sucedidas, que seja referência de política pública para a sociedade e governos e reconhecer publicamente os esforços em favor dos objetivos de desenvolvimento do milênio. São duas as categorias do Prêmio ODM Brasil. Governos municipais, para destacar as melhores políticas públicas que contribuem com os objetivos de desenvolvimento do milênio implantadas por prefeituras. Premiada pela prática Mulheres na Comunicação a Serviço da Vida. A outra categoria do Prêmio ODM Brasil é para as organizações, para prestigiar práticas que colaborem para alcançar os objetivos de desenvolvimento do milênio implantadas por órgãos governamentais ou do setor privado, associações da sociedade civil, fundações e universidades. Associação dos Apicultores da região do Alto Turi, Turimel. Premiada pela atividade apícola associativa do Alto Turi. Os oito objetivos do milênio estabelecidos pela Organização das Nações Unidas foram estabelecidos pela ONU a partir da análise dos maiores problemas mundiais. E os países, todos os países que cumpriram, que assinaram esse acordo, entre eles o Brasil, tem até 2015 para cumprir os objetivos de desenvolvimento do milênio. Associação dos Produtores Rurais de Caruari. Previada pela Prática Comércio Ribeirinho da Cidadania e Solidário. Nesta edição do Prêmio foram inscritas 1.638 práticas de organizações da sociedade civil e prefeituras. Associação Mar Brasil. Premiada pelo Programa de Recuperação da Biodiversidade Marinha. Rebimar. O Prêmio ODM Brasil é uma iniciativa pioneira no mundo e foi criado em 2004 com a finalidade de incentivar ações, programas e projetos que contribuam efetivamente para o cumprimento dos objetivos de desenvolvimento do milênio. O prêmio é coordenado pela Secretaria-Geral da Presidência da República. Desenvolvimento da Maré, pela Prática Maré de Sabores. Essa ação tem o apoio, a parceria do Programa Nacional das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, e também do Movimento Nacional pela Cidadania e Solidariedade. A coordenação técnica do prêmio é de responsabilidade do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e da Escola Nacional de Administração Pública. Casa de Apoio à Vida. Premiada pela Prática Gestação. O prêmio recebeu 1.638 inscrições de práticas, sendo 918 de organizações e 720 de prefeituras. Do total das inscrições, 51 práticas foram pré-selecionadas e visitadas em loco por um comitê técnico integrado por representantes do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e da Escola Nacional de Administração Pública. A avaliação dessas práticas inscritas foi baseada em alguns critérios, como a contribuição para o alcance dos objetivos de desenvolvimento do milênio, o caráter inovador, possibilidade de tornar-se referência para outras ações similares, perspectiva de continuidade, integração com outras políticas, participação da comunidade, existência de parcerias e manutenção da qualidade nos serviços prestados. Cooperativa Ministra dos Fumicultores do Brasil, premiada pela Prática Sustentabilidade Camponesa, diversificação produtiva na região fumageira. Das 51 iniciativas pré-selecionadas pelo Prêmio ODM, 4 são da região centro-oeste, 13 do nordeste, 6 do norte, 20 iniciativas do sudeste e 8 da região sul do Brasil. Obrigado. 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 Cooperativa Regional Agropecuária Terra Livre, COPERTEL, premiada pela Prática Organizar a Produção e Agregar Valor aos Produtos da Agricultura Familiar para Gerar Trabalho e Renda. A escolha dos premiados foi feita por um júri composto por 15 especialistas. Em relação aos objetivos de desenvolvimento do milênio, as práticas foram contempladas conforme os objetivos. Foram 10 iniciativas do objetivo número 1, que é acabar com a fome e a miséria. 9 iniciativas foram do objetivo 2 de desenvolvimento do milênio, que é a educação básica de qualidade para todos. Escola de Dança e Integração Social para Criança e Adolescente, pelo projeto A Vida é Feminina. Das iniciativas pré-selecionadas, oito práticas são do objetivo 3 do desenvolvimento do milênio, igualdade entre os sexos e valorização da mulher. 4 iniciativas são do objetivo 4, que é reduzir a mortalidade infantil. Instituto Ciência Hoje, pelo programa Ciência Hoje de apoio à educação. Entre as iniciativas pré-selecionadas, uma prática foi do objetivo número 5, que é melhorar a saúde das gestantes. três iniciativas são do objetivo número 6, combate à AIDS, malária e outras doenças. Movimento de reintegração das pessoas atingidas pela ranceníase, pela prática Carretinha da Saúde Mohan. Das iniciativas pré-selecionadas, oito iniciativas são do objetivo de desenvolvimento do milênio número 7, que é a qualidade de vida e também respeito ao meio ambiente. Oito iniciativas foram pré-selecionadas no objetivo de desenvolvimento do milênio número 8, que é todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento do milênio número 8, lembrando que a escolha dos premiados foi feita por um júri composto por 15 especialistas. E foram vários os critérios de seleção e essa avaliação foi baseada nos seguintes critérios, como o caráter inovador, o alcance dos objetivos de desenvolvimento do milênio, a possibilidade de tornar-se referência para outras ações similares, a perspectiva de continuidade, integração com outras políticas, a participação da comunidade, existência de parcerias e manutenção da qualidade nos serviços prestados. E a organização Pangeia, centro de estudos socioambientais pela rede de catadores Cata Bahia. Você acompanha ao vivo a entrega do Prêmio ODM Brasil, que incentiva ações, programas e projetos que contribuem efetivamente para o cumprimento dos objetivos de desenvolvimento do milênio. O prêmio é uma iniciativa proposta pelo governo federal na abertura da primeira Semana Nacional pela Cidadania e Solidariedade em 2004. Convidamos a senhora Mariana Aleixo, coordenadora da organização Maré de Sabores, a fazer uso da palavra. Bom dia a todos. Falar em nome dos 20 projetos premiados é uma tarefa complicada, mas eu vou tentar transmitir uma mensagem positiva. E eu vou iniciar falando um pouco do projeto que eu participo, que é o Maré de Sabores, um projeto idealizado pela ONG Reis, desenvolvimento da Maré, no Rio de Janeiro, que visa o combate à violência e à inserção social e econômica de mulheres da Maré, o maior complexo de favelas do Rio de Janeiro. Acredito que, para todos, que para todos os projetos premiados é um momento muito importante, pois é o reconhecimento do nosso trabalho e o aumento da nossa autoestima e dos beneficiários das nossas ações. No Brasil, são milhares de instituições sociais que trabalham em prol do desenvolvimento social. E no Brasil, hoje, através de políticas públicas e da participação da sociedade civil, vem conseguindo superar muitos desafios, mas é preciso avançar mais. Obrigada. 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 Senhoras e senhores, com a palavra, a senhora Presidenta da República. Queria cumprimentar todos os presentes aqui nessa cerimônia, cumprimentar o presidente da Câmara, dos deputados, Marco Maia, senhoras e senhores embaixadores acreditados junto ao meu governo. Queria cumprimentar também aqui presentes a todos os ministros e ministras de Estado, cumprimentando o ministro da Secretaria-Geral, Gilberto Carvalho. Queria cumprimentar a senhora Ellen Clark, ex-primeira-ministra da Nova Zelândia e, atualmente, administradora dos programas das Nações Unidas para o Desenvolvimento, por intermédio de quem saúdo todos os representantes de organismos internacionais. Queria cumprimentar o senhor Rodrigo Rocha Loures, secretário-executivo do Movimento Nacional pela Cidadania e Solidariedade. Queria dirigir um cumprimento especial aos ministros da América Latina e do Caribe, aos ministros da África aqui presentes. São 12 países africanos aqui representados, 16 países latino-americanos e caribenhos. Queria também dirigir um cumprimento especial aos senhores senadores Aníbal Diniz e Ângela Portela e aos deputados federais aqui presentes. Queria cumprimentar a Mariana Aleixo, a coordenadora da Organização da Maré de Sabores, por intermédio de quem eu cumprimento cada um dos representantes das prefeituras e das organizações premiadas. Pode ter certeza que foi uma imensa honra para nós entregar o prêmio dessa quarta edição dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Além de ser uma honra, foi com muito orgulho que nós percebemos a diversidade de ações de todas essas entidades e prefeituras que representam diferentes regiões do Brasil, com diferentes ações, no sentido de melhorar a vida dos brasileiros e das brasileiras. Minha cara Maria da Penha e demais integrantes do júri do Prêmio ODM Brasil, caros alunos e alunas da Orquestra Social, da Comunidade Estrutural, cara maestrina, senhores e senhoras jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas, senhoras e senhores, é uma grande satisfação para mim participar desta quarta edição do Prêmio Objetivos do Milênio Brasil. Ao entregar o prêmio às 20 experiências selecionadas, nós todos contemplamos e, além disso, estamos reconhecendo o esforço de cada uma dessas organizações e dessas prefeituras no sentido de transformar a vida, a vida real, concreta das pessoas, apoiar sua conquista de direitos, de voz, de cidadania. Esse prêmio representa ainda muito mais porque ele também reafirma a causa da justiça social, do combate à exclusão, da construção de um país sem pobreza, que exige o engajamento de todos, sem exceção, empresários, prefeitos, governadores, e exige, fundamentalmente, a dedicação de toda a sociedade. Desculpa. Nesse ato, nós reconhecemos o quanto depende e o quanto dependemos da mobilização de todos vocês para atingir os nossos objetivos. Uma tarefa dessas, isso, eu acredito que é algo que vale para qualquer parte do mundo uma tarefa dessas, que geralmente é uma tarefa que tenta resgatar milhares de anos, mas, sobretudo, os últimos anos, de exclusão, miséria, de perda de direitos, de serviços públicos que não são levados até o conjunto da população, uma tarefa dessas. Tem de ter o papel do governo, sim, mas também precisa da adesão da sociedade e que essa adesão se traduza em participação, em organização de experiências, em organização de atividades. O número de projetos inscritos nessa quarta edição do Prêmio ADM, 1.638 projetos, ele representa esse número, justamente esse empenho e a participação comprometida da sociedade civil, uma participação também das nossas prefeituras, que estão mais perto da comunidade. e o que me torna muito feliz é perceber que a cada ano esse número vem aumentando, que a cada ano mais prefeituras, mais organizações se candidatam com projetos cada vez mais consistentes. Se hoje nós podemos afirmar que o Brasil caminha firmemente para o cumprimento das metas dos objetivos do milênio, esse resultado deve muito a cada um dos mais de 5 mil projetos, 5 mil projetos que já participaram desde o governo do presidente Lula deste prêmio a partir da sua primeira edição em 2005. Por isso, eu dirijo aqui parabéns aos projetos selecionados, mas, sobretudo, parabéns a todos aqueles que enviaram seus projetos, que tiveram interesse de participar, que se empenharam e dedicaram seu trabalho, suas esperanças a essa tarefa que é fundamental para o nosso país. Meus caros amigos e amigas aqui presentes, nós sabemos que os objetivos de desenvolvimento do milênio representam uma reafirmação dos compromissos e dos direitos fundamentais contidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Desde que foram aprovados na Cúpula do Milênio, em 2000, fixando metas para o atendimento a vários direitos fundamentais, os ODMs orientam políticas e ações de governos e sociedades no mundo todo. Eu falo aqui principalmente lembrando a presença de países africanos, latino-americanos e caribenhos e a experiência própria do Brasil, eu falo aqui de uma tarefa que tem de ser a tarefa mais importante dos nossos governos, que é a tarefa de resgatar da pobreza, resgatar da extrema pobreza e da miséria milhões e milhões de cidadãos africanos, latino-americanos e caribenhos. Nós sabemos, porque vivenciamos todo esse processo e compartilhamos em conjunto dessa experiência, nós sabemos que essa é a tarefa mais importante de um governo, que é resgatar para a cidadania, para a condição de consumidor, trabalhador, produtor, cidadão, a população dos nossos países. Nós, aqui no Brasil, ao assumirmos o compromisso de transformar econômica, socialmente, ambientalmente o país, percebemos a ligação desses três eixos, que era fundamental para se desenvolver, distribuir renda, assegurar emprego, garantir serviços públicos de qualidade. Em síntese, era fundamental incluir socialmente a nossa população. Nós percebemos também que um desenvolvimento e um crescimento econômico que não respeita o meio ambiente compromete o presente e o futuro dos nossos países. e percebemos que a soma de incluir, crescer, proteger e conservar resulta num desenvolvimento qualitativamente melhor e quantitativamente maior. Por que? Para nós, país rico é país sem pobreza, parece que nós estamos falando uma obviedade, mas não estamos. Ao longo da nossa história, para muitas pessoas, um país podia ser rico e a sua população permanecer pobre ou podia crescer economicamente e a sua população ser condenada à pobreza. Nós estamos mostrando na prática que isso é uma mentira. Segundo, nós também mostramos que é possível preservar nossas florestas, nossa biodiversidade, é possível preservar os nossos rios, é possível preservar as nossas riquezas naturais e o país é um dos países com uma riqueza ambiental da mais alta qualidade e da mais alta variação. É possível tudo isso e ao mesmo tempo crescer e é possível tudo isso e ao mesmo tempo desenvolver sua produção agrícola, sua produção industrial e seus serviços. Nós temos uma história para contar. A nossa história é a história de um desafio e de um país que foi condenado durante muito tempo a ter uma das maiores taxas de desigualdade do mundo. E agora nós nos erguemos nos nossos próprios pés para assumir a tarefa de fazer o desenvolvimento do nosso país. E isso nós temos e nisso nós temos o apoio de entidades internacionais como é o caso aqui do PNUD. Nós temos apoio de entidades internacionais comprometidas com o desenvolvimento. com muito orgulho eu recebo os representantes os ministros representantes dos países latino-americanos e caribenhos e dos países africanos. E acredito que nós devamos assumir uma sempre um desafio maior a cada vez. Meta é para isso. Meta é para construir um objetivo e fazer com que nós vamos atrás dele, busquemos forças, busquemos tecnologia, participação do cidadão, busquemos todas as nossas capacidades para realizá-lo. Por isso, eu acredito que o alcance das metas, dos objetivos de desenvolvimento do milênio foi uma iniciativa muito importante porque construiu metas para o mundo, construiu um reconhecimento que aqueles objetivos do 1 ao 8 eram questões essenciais e que tinham de ser resolvidas pelos povos do mundo neste momento histórico. Agora, nós que estamos ao mês da Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável a Rio Mais 20 que vai ocorrer no Rio de Janeiro, nós agora temos diante de nós uma nova discussão. Sem abrir mão dos nossos objetivos do desenvolvimento do milênio, nós temos de dar passos à frente e os nossos passos à frente são a expressão do nosso comprometimento com essa tríade, incluir, crescer, proteger e conservar ou conservar, proteger, crescer e incluir. E isso significa que nós teremos de criar metas, nesse sentido de metas a serem perseguidas e realizadas, muitas vezes, como nós provamos, realizadas antes da data para as quais elas estavam previstas. Agora, as metas são importantes, elas são fundamentais, elas mostram o horizonte da humanidade, elas dão uma diretriz e mostram o caminho. Daí porque nós acreditamos muito em acloplar as metas do objetivo do desenvolvimento do milênio às metas dos objetivos do desenvolvimento sustentável, que nada mais é que a crescer, porque as metas de desenvolvimento do milênio, elas têm esse caráter, elas têm esse caráter de forma ainda não muito explícito. É preciso explicitar e caminhar na direção e provar que nós aprendemos. Aqui no Brasil, nós temos consciência de que aprendemos. Nós podemos avançar nessa direção porque aprendemos que políticas de inclusão são decisivas para o crescimento econômico. econômico, criam mercado interno, criam emprego, políticas de inclusão social, transformam uma sociedade, dão a ela dignidade, alto respeito, dão a ela orgulho. Aprendemos que a preservação do meio ambiente é a condição essencial do crescimento econômico, verificamos isso na nossa agricultura. Descobrimos que uma matriz energética renovável é sempre melhor que uma matriz energética fóssil ou fícil. Descobrimos que a preservação das nossas riquezas naturais somente será possível se os direitos fundamentais de nossa população estiverem garantidos e vice-versa. E descobrimos que a produção sustentável é a melhor forma de gerar oportunidades para a inclusão de todos nós. Eu aproveito para reiterar o convite a todos os ministros da América Latina, do Caribe e da África para comparecer à nossa reunião daqui ao mês 20, 21 e 22 de junho a Rio Mais 20. Por fim, eu queria dizer que chegar até esse momento de celebração desta edição do prêmio exigiu muito trabalho e dedicação. Exigiu o trabalho de todo o governo federal sobre a coordenação do ministro Gilberto. Faço menção especial aos dirigentes e às equipes da Secretaria-Geral, do IPEA e da ENAP, que se dedicaram ao sucesso desse prêmio. Agradeço o programa das Nações Unidas para o desenvolvimento PNUD e do Movimento Nacional pela Cidadania, parceiros fundamentais nessa iniciativa. De cada uma das organizações e prefeituras que participaram do processo de seleção dessa quarta edição do prêmio ODM Brasil, em especial aquelas que receberam esse prêmio hoje, eu manifesto novamente a honra de tê-los aqui e a honra de ter participado da entrega do prêmio. Volto a afirmar meu reconhecimento a todas. Queria também concordar com o nosso representante aqui do Movimento Nacional pela Cidadania. Não podia deixar de fazer isso por uma questão de justiça. Há importância para... Há importância porque processos e pessoas têm uma ligação íntima. as pessoas nos lugares certos e na hora certa, elas mudam os processos e transformam a realidade. E por isso, eu queria, de fato, aqui fazer uma homenagem especial ao presidente Lula. da Cidadania. Aplausos Tenho certeza que faço essa homenagem pelo desempenho do presidente Lula em se comprometer no Brasil com a questão do desenvolvimento e da oportunidade para os mais pobres desse país e o seu comprometimento internacional com a luta pela erradicação da pobreza nas regiões pobres do nosso planeta, que ele conhecia bem porque são muito parecidas com o Brasil e pelo nosso posicionamento levado pelo presidente Lula no que se refere à África, América Latina e ao Caribe. Então, eu acredito que todos nós aqui que participamos dessa cerimônia temos esse reconhecimento a prestar. Muito obrigado a todos. Aplausos Está encerrada esta cerimônia. Você acompanhou a cerimônia de entrega do Prêmio ODM Brasil com a presença da presidenta Dilma Rousseff. O prêmio foi criado em 2004 para incentivar ações que contribuem para o cumprimento dos objetivos de desenvolvimento do milênio. Durante o discurso, a presidenta Dilma destacou o reconhecimento dos esforços das prefeituras e das organizações da sociedade civil participantes do prêmio para a construção de um país sem pobreza e que proporcione inclusão para todos. Ainda, segundo a presidenta, resgatar as pessoas da miséria deve ser prioridade das políticas públicas dos países latino-americanos, caribenhos e africanos. Dilma Rousseff disse ainda que é impossível pensar em países em desenvolvimento sem pensar em meio ambiente. O Prêmio ODM Brasil é coordenado pela Secretaria-Geral da Presidência da República em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e com o Movimento Nacional pela Cidadania e Solidariedade. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR e a TV do Governo Federal. Unidas Música Música Música